Oi, meu filho! Que saudade! Tem duas semanas que mamãe não vem te ver, né, meu filho? Não tem? Ai, gente, olha que dó, tá tudo molhado. A gente botou pó de serra, ó. Eu ia mostrar pra vocês hoje que tá com pó de serra, mas, ó, choveu de vento hoje. Olha como é que tá o tempo aqui, tá chovendo. Teve chuva de vento e aí, ó, molhou tudo. Ai, que raiva! E aí, né, eu venho ver o Valentim e, como eu fiquei duas semanas sem vir, agora segue todo o processo de novo pra conseguir pegar ele pra eu soltar. Porque ainda tô com medo de soltar ele sem cabresta e a gente não conseguiu pegar, ainda mais hoje que tá chovendo. Aí, ó, segue o processo. Ai, Valentim, vamos facilitar, meu amor, pra eu te soltar logo. O que que você acha? Hum? O que que você acha? Ô, bebê, você já sabe, né, que é pra te soltar, né? Você já sabe, né? Ai, que coisa mais linda, meu amor. Vem cá! Fale o vambu, fale o vambu. Ei, meu píncipe. Ei, meu píncipe lindo. Oi. Oi, Valentim, oi. Vamos botar esse cabresto? Ó que comédia, ó que comédia. Acabei de soltar o Valentim. Olha, 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 ele é muito metido. Olha. Ele é muito metido, gente. Ele se acha. Valentim! Ele se... Cagou na cara do outro. Ele se acha. Olha, a baia dele é aqui. Ele saiu, ó, daqui. E a primeira coisa que ele fez, pulou essa valinha, foi pra lá. Ai, gente, não aguento. Ó, 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 ó. Olha, gente. Não aguento esse Valentim, não, gente. Ó, ó, ó. Valentim! Vai, pastar! Vai, garoto! Sai daí! Ó! Olha quem tá aqui comigo. Eu vim aqui, ela já veio e pedi carinho, né, meu amor? Essa é a Pepe, pra quem não sabe, ela é do Fred, tá aposentada. Ó, tomando uma chuva. Né, essa danadinha? Sua baia tá ali e você quer ficar na chuva. Hum, linda. Alguém me explica o que eu faço com essas crianças? Olha só. Valentim, sai daí! Gente, eu tô quase morta. Olha a minha mão. Só pra vocês terem uma ideia. O tanto que tá tremendo. Olha isso aqui. Porque eu tava lá, com a Pepe. Olhei pra cá, Valentim estava aqui, agarrado. Não sei se foi cabresto. Ó, 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 ó. Eu não sei o que que foi. Ele estava aqui agarrado. Em pé. Puxando pra trás. Ai, eu fiquei tão desesperada. Gente, sério. Olha a minha mão, cara. Tá tremendo muito. Eu saí gritando o Fred. Eu achei... O que que eu pensei? Achei que a mão dele tinha agarrado aqui, ó. Eu acho que foi aqui. Ó, tá frouxo, ó. O arame. Eu achei que a mão dele estava agarrada aqui. Meu Deus do céu. Imagina. Eu ia morrer. Olha, ela vai perturbar a outra. Sai daí, Valentim. Ela te mata. Sai daí. Valentim. Gente, ele tá atacado hoje. Você tá atacado hoje, hein, garoto. Você sai daí, hein. Valentim. Gente, hoje ele tá demais. E essa aqui, a Beauty, ela é filha da Pepe. Vocês viram? Ela mata ele facinho. Ela odeia outros cavalos. Acho que ela odeia até pessoa. Ela só ama ela mesma. Ela tá prenha. Tomara que ela goste do bebê dela, né. Caraca, Valentim. Na moral, tu vai me matar, cara. Tu vai me matar. Sai daí, garoto. Ele tá endemoniado. Valentim, eu vou ter que te prender. Ô, Fred. Na moral, gente, ó. Tá tremendo o vídeo. Porque eu tô tremendo. Eu tô passando mal de nervoso. Ó, Valentim aqui. Valentim, eu tô aqui no frio. Na chuva. Meu óculos tá todo resfingado. Você fica me dando trabalho. E me fazendo passar mal. Olha, só hoje, assim, em 10 minutos, Valentim me deu mais trabalho do que meus cavalos na minha vida inteira. Ai, agora ele chegou perto ali da Beauty. Eu falei, vai morrer. Porque ela mata ele. Logo no dia que ele chegou, ela já quase matou. Ela veio de dente pra cima dele. Ela odeia qualquer outro bicho. Até a gente pra chegar perto dela é difícil. E Valentim, ô, ô top, né? Ele se acha. Ele acha que ele é o tal. Ele tá atacado demais hoje, gente. Menino do céu. Olha ela. Ela é linda. Ela é maravilhosa. Tomara que ela seja uma boa mãe. Agora ele sossegou que eu dei um esberro com ele. Ai, os outros cavalos subiram pra lá. Graças a Deus. Pra ele parar de perturbar. Perturbado. Totalmente perturbado. E não perturba a Beauty, hein? Gente, a Pepe não para de olhar pra gente. Hoje ela tá muito carinhosa que foi, filha. Se a gente vem pra cá, ela fica olhando daqui. Se a gente vai pra lá, ela fica olhando daqui. Vem aqui, vem. Eu trouxe o biscoito pra você. Vem. Olha como é que vem. Rapidinho. Eu tô se bicoito, mamãe. Eu tô se bicoito pra você, filha. Você quer mais biscoito, meu amor? Você quer? Você gosta? Sim? Você gosta? Você gosta, amor? Ó, ela, que é mãe da Beauty. Da que tava discutindo com o Valentim, ó. Minha filha, você vai ser vó. Ela não é vó ainda, né, amor? Pepe não é vó ainda. Hã? Vai ser, bebê. Você já vai ser vó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você já vai ser vovó, amor. Ah, tá jogando tudo no chão. Olha esse menininho trabalhador, gente. É muito trabalhador esse menininho. Ô, menininho trabalhador. O quê? Vem cá, vem. O quê? Ela vai me explorar. O quê que você quer? Hã? Gente, o Valentim hoje tá demais. Olha onde ele tá. Ele tá no piquete com a Beauty. Com a Beauty. Fred, ela não tá nem aí pra ele. Graças a Deus mesmo. Porque se ela tivesse, tinha matado. Valentim, meu filho. É o quê que você tá fazendo aqui? Sai daí. Ai, meu Deus. Eu quero ir lá nele. Gente, sério. Eu tô surpresa de como a Beauty não matou o Valentim. Nossa, na hora que eu vi. Eu olhei de longe. Eu tava lá ajudando o Fred. Aí eu olhei de longe. Vi que ele tava muito pra trás. Eu falei, Fred, ele tá no piquete dela. Aí ele tá mesmo. Eu falei, vamos lá, pelo amor de Deus. Aí eu vim correndo pra pegar essa peixinha. Porque o piquete dele, ó. Ai, que coisa linda. Que coisa mais linda. Ó, o piquete dele vai até aqui, ó. Oi, amor. Vai até aqui. E outro dia, quando a Beauty não estava aqui, ela tava nesse piquete aqui, ó. A gente reparou que ele passou ali por baixo. Porque aqui tem uma vala, ó. E ele fica mais baixinho e passa. Aí a gente foi, ó. E colocou mais uma cerquinha, mais um fio. Não adiantou nada, né? Porque ele passou de novo. Só que ela não estando aqui, não tem tanto problema. Porque a gente achava que ela ia matar ele, né? Olha ela salivando pra mim. Vem cá, Beauty. A gente achou que ela ia matar ele. Mas graças a Deus, não. Agora eu vou tentar fazer carinho na Beauty, gente. Rezem pra ela não me matar. Ó, ela é muito desconfiada. Mas é linda, né? Você tá uma mãe linda, já via? Você tá vindo pra perto de mim, é, princesa? Tudo com ela tem que ser devagarzinho, ó. O que você quer aqui? Oi, Beauty. Você tá salivando pra mim. Você tá salivando pra mim. Tá? Ô, gente. Fred falou que ela não bateu nele. Olha, eu tô conseguindo fazer carinho. Que ela só não bateu nele porque... Fred não tinha me contado, ó. Essa semana... Cara, esse Valentim. Ele passou pra cá. De novo. Passou pro piquete dela. E, ó, acho que ela foi bater nele. Ele foi pra cima dela. E ele agarrou no pescoço dela. Gente, ele não tem nem tamanho pra isso. E olha aqui a marca, ó. Tá vendo? Olha a marca, ó. Ó. Tentar mostrar de perto se ela deixar. Né, Beauty? Ô. Ó, tentou me morder. Ô. Vocês viram isso? Gente, esse garoto, ele não tem nem tamanho. Ó a peste ali. Gente, ele é uma peste. Fred falou, amor. Tem que encaixar logo ele. Porque ele tá demais. E ele tá demais mesmo. E hoje eu tive a prova de que ele tá demais. Gente, ele mordeu a Beauty. Ninguém se mete a doida com a Beauty, não. Porque ela já é maluca, entendeu? Então ninguém faz a louca com ela. Porque ela já é louca. Tá vindo atrás de mim. Ó. Ó. E Valentim fez o louco e mordeu a égua. Aí Fred falou, hoje ela só não foi pra cima dele porque ela tá com medo. Aí o menino que cuida aqui, né? Dos cavalos pra gente. Que veio aqui tirar a Valentim, que ele tava agarrado no pescoço da égua. Cara, muito mal. Valentim. Valentim, você é malvado. Ó. Você entra no piquete dos outros. Porque ele entra no piquete dos outros e morde. E sério, gente, ele não tem medo. Vocês viram nos vídeos aqui que eu mostrei. Ele não tem medo do Golcha. Ele não tem medo da Tequila. Também que a Tequila não tá nem pra ele. Ele não tem medo da Pepe. Ele não tem medo da Beauty. Né, amor? Né, amor? Ele não tá nem aí. Ele se acha. Realmente, Valentim, você vai ter que ser castrado. Eu não queria te castrar, não. Mas desse modelinho que você tá, meu filho. Ainda faz o sonso. Valentim! Ele é sonso. Ele é sonso. Ó, gente. Quem tiver cavalo peludo, ó. Sempre tem uns cavalos que ficam mais peludos que outros. Acho que a Beauty é um exemplo desse. Olha só. Resolve rápido. E eu não estou colocando força. Ela tá só passando. Até porque ela é meio brava, eu tô arriscando aqui. E ela tá com neném aqui nesse barricão. É, tem um neném aqui. Olha. Vai sair. Aqui é onde mais um sangue. Tá cedo. Gente, Valentim, do nada, ele resolve relinchar e vim encher o saco dela. Valentim, sossega, cara. Você já mordeu a bicha essa semana. Né, Beauty? Né, bicha? Gente, eu fiz uma nova amiga. Eu consegui uma nova amiga. Passei escova nela. Sem cabresto. Eu tô amando. Tava sentindo uma horsemanship, gente. Sério. Tô toda descabelada. Gente, eu falei pra ela que ela tem que me respeitar. Né? Que ela tem que deixar fazer carinho nela. Por quê? Porque eu vi ela nascer. Eu vi ela nascer. Se eu tiver foto dela pequenininha, eu vou botar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Aí eu falei, garota, eu te vi nascer. Tu me respeita. Mas ela não fez nada comigo, não. Ó, Valentim lá atrás. Ela é muito fofinha. Assim, né? Quando ela quer, né? Hoje ela tá sendo fofinha. Porque se vocês soubessem as loucuras que ela faz, né, Beauty? Não é? Tá meio loucona. Tá meio loucona. Vamos ver se ela vai vir atrás de mim? Ó, tô fazendo carinha. Ela tá amando. Olha só. Olha só. Meu amor, eu tô amando que você tá deixando eu fazer carinho no xê. E que você tá amando. Olha, ela tá adorando. Tô coçando, né, na verdade. Olha, gente, que folga. Olha a folga. Sua folgada. Sua folgada. Gente, eu tava escovando a Pepe aqui. Eu acho que ela tá amando que eu tô escovando. Olha o Fred. Ela tá amando que eu tô escovando. Aí, tá saindo bastante pelo, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela, na época que ela corria, ela era muito doida. Aí, ó, já sofreu alguns acidentes. Olha isso aqui. Isso aqui é uma cicatriz. Ó. Moça, a cicatriz da paleta dela foi como? Então. Foi um acidente na carretinha. Ó. Vem daqui até aqui, ó. Quando tombou a carretinha. Dessa vez não foi culpa dela. Porque a carretinha virou. Com o Fred dirigindo. Foi horrível. Eu não tava junto. Mas eu fiquei desesperada. Estava indo pra varé, cara. Foi tenso. Olha aqui a quantidade de pelo que tá saindo. Isso porque tá molhado, hein. Ó. Aí, essa cicatriz aqui. Teve uma vez também que lá em Araruama. Lá onde eu moro. Ela estirou. Tava amarrada. Estirou. Saiu correndo com a régua. Tipo uma régua daquela ali, ó. Saiu correndo com a régua. Carregando a régua no cabresto dela. Aí, ela foi. Caiu no asfalto. Lá no parque de exposição de Araruama. Ela é doida. Doida, doida, doida. E quando aconteceu isso na Araruama. Eu não tava perto na hora que aconteceu. Aí, eu vi uma égua passando, assim. Carregando. É. Uma. Uma tábua, assim. Uma ripa de madeira. Quando eu vi. Eu nem. Não tinha visto a égua. Eu só vi passando. Aí, eu vi. Pensei. Cara, é a Pepe. Certeza. Aí, saí correndo. Fui procurar a Fred. E era a Pepe mesmo. Hoje em dia, gente. Ela é um poço. Olha só. Antes, eu não conseguia botar a mão aqui, ó. Ninguém podia botar a mão aqui. Nela. Hoje em dia, ela deixa. Né, Pepe? Antes, ela não gostava de mim. Não gostava. Não podia chegar perto que ela queria me morder. Hoje, olha aqui. Olha aqui. Hoje ela me ama. Oi, gente. Olha onde o anjo do Valentim está. No mesmo piquete que a Beauty. De novo. Mais uma vez. Olha isso. Ó, o Valentim Beauty. No mesmo piquete. Ele passou de novo. Sem a gente ver. Ele passa do nada, cara. Eu queria ver ele passando pra entender como é que ele faz. Ô, anjo. Aí, Fred falou. Deixa. Deixa agora lá pra ver. O que que eles vão fazer? Falei. Ai, Fred, mas eu tenho medo. Agora eu tenho dois medos, né? Dele morder ela de novo. Ou ela partir pra cima dele. Aí, Fred falou. Não. Não vai não. Se não fez até agora, não vou fazer. Então, vamos ver. Agora apertou a chuva. Ó. Olha quem veio sozinha se esconder da chuva. Ó, choveu agora. Na baia. Aí tem gente que fala que cavalo não é inteligente, não. Não, imagina. Ela veio sozinha. Ela sumiu do piquete. Eu falei, ué, cadê ela? Aí vinha aqui, ó. Assou, nenê na baia. Assou, nenê na baia. Já, Valentim, até parece que ele vai vir pra baia dele. Eu duvido. Cadê? Cadê ele? Ah, lá. Lá no cantinho. Daqui não dá pra vocês verem, não. A Beauty lá. Ele tá lá no piquete da Beauty ainda. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, lá. Lá no cantinho, Valentim. Duvido ele pra baia. Ele quer mais ele ficar solto na chuva. Por que mundo? Da série Coisas que só Valentim consegue fazer. Fred foi tirar ele lá do piquete da Beauty. E ele estava sem cabresto. Aí Fred perguntou, tá aí você tirou o cabresto dele? Eu falei, não. Ele estava sem cabresto. Aí Fred achou o cabresto lá no outro piquete, ó. Ele conseguiu tirar o cabresto. Ó, 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 ó. Lá vai ele. Lá vai ele. Valentim. Ó. Porque ele viu a Beauty correndo. Ele corre muito engraçado, cara. Todo desesperadinho. Olha lá, ela se acha muito. Valentim. Amor da mãe. Gente, estamos trocando os aposentos de Valentim. Como começou a chover e molhou o pó de serra todo, molhou a baia dele. Começou a chover ontem. Ai, gente. Vou mostrar pra vocês. Ele tá lá ainda, ó. Dentro da vala. Ele fica menor do que ele já é. Olha só a pose. A gente agora vai colocar ele nessa baia grande aqui. Porque aqui tá sequinho. Ó. Ai. E a gente botou esse coxo aqui, né? Porque esse aqui, Valentim, não dá altura, coitado. Olha aqui. Fiquei pro cavalo grande. Não pra mini. Igual a ele. Esse foi o mesmo piquete que eu fiz. Esse aqui eu falei porque tava fazendo um piquetão só. Aí a gente ia plantar na época. Aí eu plantei quando nasceu a Bilt e um outro que tá lá no Carabergui. Será quem tá falando aí? Tem. Isso, 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 isso. Aí quando desmamou ela, nós trouxemos pra cá soltando o pão aberto. Só tinha, com a gente. Só tinha aquela seca lá. É. Depois de quase me matar do coração, agora você vai comer e beber água, né, Linão? O coração tá disparado até agora. Até o seu, eu duvido que o seu não ficou, amor. Ficou, mano. Não ficou? Eu tô aqui sob controle. Pode. É de sacanagem, né? Ó, gente, então, como eu disse, o Valentim vai ficar aqui até parar de chover e secar lá a bainha dele, porque aqui fica sequinho. Aí amanhã a gente vai tentar soltar ele aqui pra ver o que ele vai aprontar, porque a Pepe também é muito braba. O Fred botou outro fio ali, ó, pra ele não passar. E a gente descobriu por onde ele tá passando no outro. Inclusive, ele quase morreu, né, Valentim? A Beauty pegou ele aqui, ó. Ele não vai deixar eu chegar perto. Olha, ele deixou eu chegar perto. A Beauty pegou ele aqui, ó. Segurou aqui. Eu não sei como, não machucou. Eu só gritava. Eu só gritava, pedia socorro, gritava o Frederico. O Fred foi correndo. Acudi. Né, amor? Você não ficou com medo? Mentira. Não é possível que você não ficou. Oh, ele veio atrás de mim, Fred. Você viu? Oh, e tu veio atrás de mim, pelicutico. Meu pelicutico. Hoje foi o dia das emoções. Agora vai comer, garoto. Comer e beber água. Mas ele ficou com medo, que até pra beber água ele foi cheio de medo ali. Vai lá comer seu papá. Aqui, aqui, aqui. Vem cá. Seu porco. Por isso que você fica porco imundo assim. Rolou pra todos os cantos. Porquinho. Olha lá, Fred. Olha, cheio de lama. Ai, Valentim. Você tá molhado e você rolou. Depois eu que lute, né, Valentim? E faz essa cara de sonso. Eu que lute pra te dar banho. Chega, Valentim. Chega. Cara, não vai parar. Ó. Tô com vontade de matar. Tô com vontade de matar. Olha, ele tá podre, gente. Ai. Valentim, você tá podre. E eu tomei um choque agora. Eu acabei de tomar um choque. Eu filmando o Valentim. Tomei um choque. Meu Deus. Chega, tá dormente. Culpa sua, Valentim. Gente, meus cabelos, tudo doido. De tanta chuva que eu já peguei hoje. Gente, então é isso. Esse foi um dia muito cheio de emoções com o Valentim. Ensandecido, enlouquecido. Esse bicho hoje tava tacado demais. Antes que vocês deixam o saco. Porque da outra vez que eu postei, mostrei essa baia. Falaram, ai, é muito duro. E ai, pê, 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 pê. A gente tinha colocado pó de serra na outra baia. Essa aqui tava cheinha de pó de serra. Inclusive, vou postar a foto pra vocês verem. Pra ninguém falar bosta. Só que choveu e molhou. E aí, pra não deixar ele no molhado. Porque no molhado o cavalo não deita. E a gente, pô, tadinho. Vai deixar ele ali sem poder deitar. A gente resolveu botar nessa aqui. Até a baia dele secar um pouquinho. E a gente vai trocar todo o pó de serra. Tem mais pó de serra aqui. A gente vai trocar. Pra depois botar ele pro piquete dele de novo. É por isso. Tá, gente? Mas não tem problema nenhum. Ele vai deitar ali com certeza. Então é isso. Hoje foi um dia conturbado. A Lentice ainda tá deitando? Não. Tá quietinho. Tá me olhando. Tomei choque por culpa sua. Sério. Essa última vez agora que ele entrou no piquete da Beauty. Ela foi com tudo pra cima dele. Eu achei que ela ia matar ele. Mas por que que ela foi com tudo pra cima dele? Ela tava comendo. Tinha acabado de colocar... Olha ele relenciando. Tinha acabado de colocar o Fafa pra ela. E aí ele foi pra dentro do piquete. O que que ela pensou? Ele vai pegar meu Fafa. Ela voou com tudo pra cima dele, gente. Ela agarrou perto da crina dele. Agarrou e não soltava. E eu gritava. Ela não soltava. Eu gritava. Não soltava. Aí o Fred entrou no piquete. Ela soltou. Aí ela foi pra cima dele de novo. O Valentim foi e deu um coice nela. Inclusive eu tenho que ir lá ver. Eu vou lá ver, sabia? Se não machucou ela. Bem provável que não, né? Olha, essa é outra. Essa tá prenha. Bem provável que não tenha machucado, né? Porque a pata de Valentim é desse tamanho. Mas ela tá prenha, né? Ai, eu sei o que. Eu achei que eu ia desmaiar na hora. Minha perna ficou bamba. Meu coração disparou. Eu falei, Fred, vou desmaiar. Tô passando mal. Tô passando mal. E Fred tentando pegar a Valentim. Valentim correndo. E eu berrando. Deu nada não. Tá tudo bem. Com os dois. Graças a Deus. Olha, eu gritei tanto. Que todos os vizinhos devem ter ouvido. Com certeza. Com certeza. Eu gritava. Ah! Fred, socorro! Olha, se eu estivesse filmando, vocês iam cagar de rir da minha cara. Mas é isso, gente. Olha. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Porque teve foi ocorrência hoje, hein? Minha Nossa Senhora. Meu coração tá disparado até agora. Então é isso. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar. Se inscrever no canal. De me seguir lá no Instagram. E seguir também o Instagram dos meus cavalos. Cavalos da Thaís. Onde eu posto as coisinhas deles lá. E de Valentim. Ai, gente. Até o próximo vlog. Tomara que o próximo com o Valentim seja mais calmo. Porque hoje ele tava tacado.